Rapaziada, comecei a gravar essa partida aqui do nada, mano, porque eu acho que eu vou ganhar. Tem oito vivos... Eita, porra. Tem oito vivos só, rapaziada. Tá explodindo as bombas, não sei o que que é isso. E, mano, matei um. Tô achando esse jogo muito parado só, mano. Eu não tenho costume de jogar Free Fire, rapaziada, mas... Eu vou... começar a fazer live, tá ligado? Começar a fazer live jogando com a rapaziada, rapaziada. Queria alguém pra dar um confronto, como que agacha aqui. Porra, não sei como que agacha. Porra, um carro. Esse é um carro, né? É, esse é um carro. Vamos aqui por cima. Puta, a safe. Vou vir um carro, mano. Pode ser que esses caras te atropelassem e morrem, mano. Não tenho o que fazer, porque não tem como atirar no carro. Vamos pra safe, rapaziada. Não sei se pular ajuda alguma coisa, mas... Falta sete vivos. Não sei se é sete comigo, ou... Sete oponentes e oito pessoas. Rapaziada, eu tô no início ainda. Você pode ver até pela minha roupa. Eu nem tenho roupa. Mas vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero jogar com inscritos, mano. Jogar assim sozinho. Não sei se tem muita graça, não. Ah, não vou pegar essa caixa, não. Deve ter alguém me olhando. Só esperando encostar lá. Olha, eu não acho ninguém, mano. Tô com o capacete três, pelo que parece. E o escudo dois. Tem dois tiquinhas. Deve ser um nível. Aí já morreu mais um. Fica mostrando um baguinho vermelho, mano. Não sei o que significa. Às vezes eu olho para uns... Ah, não. Às vezes eu olho para uns lados e fica mostrando... Ó, ali, ó. Tem um baguinho vermelho, tá vendo? Olha lá. Não sei o que significa esse bagulho, rapaziada. Ó, o cara nem me viu, dá atenção. Opa. Tem um cara ali atrás, rapaziada. Eu juro que tem um cara aqui atrás, mano. E o cara que eu matei estava com a roupa mó da hora, mano. Ele deve ser... Olha lá. Porra, tô só de... Fudeu, rapaziada. Matei, rapaziada. Nossa, estourei, mano. Puta, mano. Que susto que deu agora, hein, rapaziada. Meu coração tá até batendo. Rapaz do céu. Olha, tô até ofegante, mano. Eu não sei pegar munição para essa arma. Puta, é mó ruim você não saber jogar, mano. Aperta G aqui. Rapaz do céu, rapaziada. Você é louco. Falta pouco para nós ganhar, rapaziada. Falta pouco. Hahahaha. Mó chave. Oxi, tem uma panela aqui. Olha aí, meu coração tá doendo, mano. Quero pegar mais loot desse cara aqui, mano. É que eu não sei ir para o lado, mano. Eu não sei ver, tipo, a caixa de loot completa, tá ligado? Só sei ver os primeiros bagulhos ali. E eu tô jogando no computador. Se fosse no celular, eu já ia saber. Bom. Ai, eu preciso me curar, mano. Puta, eu tô sem cura. E agora, rapaziada? Não, eu tenho cura sim, né? Aí, é. Deixa eu agachar aqui. Oxi, deitei. Para me agachar, me joguei no chão, mano. Será que quem tá me vendo aqui, deitado? Levanta a lesma. Mano, falta só três, rapaziada. Não sei se eu tô numa posição boa. Não sei se eu tô com uns bagulho bons. Só sei que meu escudo tá no lixo já. Meu escudo tá bem baixo. Só que se eu for ali buscar o escudo do parceiro que eu matei... Ai, meu Deus do céu. Meu coração tá batendo. Vou comer esse bagulho que tem aqui no chão. Como que come? Como? Como come, gente? Antes de comer. Agacha pra passar a merda! Porra! Não, inferior. Ah, achei um kit médico. Opa, tô ouvindo o passo. Tô ouvindo o passo. Será que o rapaziada tá camperando? Vamos jogar no chão. Puta, a safe zone foi pra lá. Vou chegar aqui e o capacete é velho. Aí falei. Fui me rastejando que nem um rato. Acho que tem alguém aqui. Não. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Ó, vou pegar a 12 pra ela atirar mais forte. Tá ouvindo? Os caras estão trocando? Os caras estão trocando. Segura. Segura, 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 segura. Segura. Puta, não tenho kit. Puta, eu não tenho kit. Cadê o cara? Se ele vir próximo, ele vai tomar. Ali, ó. Não é? Tem um vulcão ali, cara? Ai, meu Deus do céu. E eu e mais um, eu acho. Achei. Ele vai passar pra cá, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ah, morri. Puta, o gás. Puta, esse velho com bolso de coelho, mano. Me matou. Rapaziada, esse vídeo aqui foi só pra avisar vocês que vai ter live hoje. Quase que eu ganhei esse velho com bolso de coelho aqui, me matou. Mas, ganhei essa medalha aqui dourada. E, mano, fiquei em segundo, rapaziada. Mas é isso. Fazer o quê? É nóis, rapaziada. Tamo junto. E aí, meu Deus do céu.